Bom, Caco, a primeira coisa que você vai aprender hoje é amarrar uma faixa, tá? Não é qualquer nó que serve, não. Seguinte, você divide a faixa no meio, tá? Bota ela aqui, também no meio, na altura da cintura. O pedaço da faixa que tá na mão esquerda, você passa por cima. Você, pra que tanta onda, meu irmão? Pra mim qualquer nó é nó. Ai, tudo bem. Olha, Caco, sabe o que acontece? É que tem alguns golpes que a faixa precisa ser como um ponto de impulso, sabe? Que aí o outro lutador pode segurar assim. Sei. Olha só, Luísa. É, ensina pra ele rolamentos, tá? Enquanto eu pego o Fabinho, por favor. Ô, Caco, a primeira regra básica é você aprender a cair. E ficar atento pro ataque do inimigo. Me solta, garota! Calma, a segunda regra é você ficar calma e tentar passar a guarda no adversário pra ele não te mobilizar. Me solta, sua pirralha, eu vou sair daqui e vou quebrar tua cara. Calma, 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 Luísa. Eu vou ficar calminha, cara. Você pode tentar bater à vontade, que eu sou mais forte do que você e treino isso desde... Me solta, meu irmão! Gente, eu tava brincando. Meu Deus, vamos ficar relaxadinho, tá? Você só vai sair daqui quando estiver bem calminho. E não adianta tentar me cansar, cara, que eu posso ficar aqui horas. Ô, Dado, deixa o Caco, vai, sai daí, cara. E aí, tá mais calmo? Pronto, pode sair. Vai. Gente, esse cara é muito grilado. Esse cara é maluco, gente. E eu, hein? Calma, 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 gente. Olha o julgamento pra esse pitado. O Caco é um cara muito legal, mas ele tá passando por um momento de muita dor. Sério? O pai dele morreu faz pouco tempo. Morte súbita, infarto aos 40 anos. Ele tá com muita dificuldade de enfrentar a vida sem o pai. O que é isso, Caco? O que que tá acontecendo? Ele não tinha o direito, cara. Ele não podia ter feito isso comigo. O que que você tá falando? Foi muita fonteira, cara. Foi muita sujeira. Fica calmo. Quebrar tudo não adianta nada. Me diz o que que tá acontecendo. Eu quero te ajudar. Foi o professor de judô. O cara ficou me segurando, ficou me prendendo no chão. É por isso que você tá assim? Ele não tinha o direito, cara. Ele não podia ter feito isso comigo. Ele é o professor, Caco. Por que que ele foi embora, cara? Por que que ele me deixou aqui sozinho? Mudado? Não. Meu pai. Eu não podia ter me abandonado assim. Eu nem sabia. Eu nem me despedi. Muita sujeira ele ter feito isso comigo. Eu não acho que eu não vou ser nunca mais feliz do lado do meu pai. Eu acho que você tá completamente enganado. Caco. Teu pai te amava. Vocês saíam. Vocês viajavam, se divertiam. E aí, de repente, sem nada que justifique, ele morreu. E me deixou sozinho. Não é culpa dele. Eu sei, é muito triste. Mas faz parte da vida. Todo mundo vai morrer um dia, inclusive nós dois. Você fala assim porque não foi o teu pai que morreu. Você tem razão. Não foi, não. Mas... Mas tem uma pessoa... Nesse exato momento... Entre a vida e a morte. Por minha culpa. Porque eu agi... De um modo ruim. Com agressividade. Você quase matou um cara. Eu só fui me defender e... Ele caiu. Bateu a cabeça e agora tá lá no hospital. Desacordado. Em coma. Ele pode ficar inconsciente pro resto da vida. Tudo por minha culpa, Caco. Eu não posso fazer nada. Absolutamente nada. Ai, Caco, eu só me defendi e eu... Fiquei assustado. Eu daria tudo pro Romão voltar ao normal. Darei a minha própria vida. Pro Romão sair dessa.